Pode contar? Pode. 1, 2, 3, e já. Tô gravando já. Oi, YouTube. Ah, mano, de novo Greyhammer, velho. Esse mapa me persegue, mano. Ah, olha o que é o Ando, Dazman, ouviu em cima de brother. Ah, mano, esse retardado criou esse fã, velho. Esse cara é uma desgraça, mano. Eu tenho vergonha desse cara, mano. Arruma, velho. Início da rodada. Alguém tá bombado hoje. Nossa, mano, esse cara é retardado. Tanto que eu vejo que ele vê um clã, mano. Pode ser qualquer clã... Ah, eu tiro o fã, o cara aparece. Ô, merda, velho. Meu filho, fica off não, velho. Até caiu contra, né, tia? Ai! Meu Deus, velho. Ah, foi pra lá. Onde que eu caio na bolsa? Nem, não tem ninguém aqui, nem... Que gostinho. Que gostinho. Bomba na área! Siga-me! Ai, que... Desculpa, Alfa! Ai, partinha. Siga-me! A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Ele foi pra B? Ah, não. Ai, 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 co... Kiki Alfa venceu. Negativo. Você viu isso? Aham. Início da rodada. Cara. Inílio atingido! Eu achei que você tava dentro da A. Era pra estar, né? Início da rodada. Não, mas quando eu caio contra você nesse mapa eu tenho medo. Cadê a Mage? Cadê a Mage? Cadê a Mage? Eu sempre faço a Mage lá. Se eu nunca tá lá, é uma bad. Cuidado! Beleza. Acabou meu time. Ai, molhou. Ai, ai, ai. Ah, não deu tempo de correr da Mage, mano. Ah, eu não vi o cara, mano. Não, não. Esse é só o nosso. Confio, hein. Tá vindo, tá vindo. Ouvi o passo. Não. Vou lá. Aff, olha isso. Os caras vão perder todinho. Mano, eu tomei uma Mage muito nada a ver, mano. Não deu pra correr. Tentei correr, mas não deu. Eu tinha feito a Mage você também. Ah, a sua não pegou não. Acho que, eu não sei. Droga. Ah, eu li Dead Mano... Ah, não tá certo. É Dead Mano... É, tá certo. A bomba foi plantada. Não. Meu Deus. Todo mundo falando onde estava. Ele foi lá pro... Ai. Hum. Boa. Ganhou, ganhou, ganhou. Ih, mano. Ai, não dá pra... Não, dá assim. É, não dá pra... É... Boa, cara. O cara atirou a pucina, velho. Vê, vê, vê. Vê, vê. Ah, aqui dá pra subir, ó. Acabou aí? Acabou aí, então a gente tá morta, 3 a 0. Você tem uma saída? É, eu fui comer alguma coisa. Bom, só tem o nele, o negócio é pegar na faca. Ah, você já tá querendo demais, né? Lógico que não. Só porque eu tô em casa da desgraça. Pera aí. Agora eu tô fodido. A gente tá comendo de todos os lados. Ou não. Ai! Ai meu Deus, quase. Meu, a mira foi certinho nela. Ou nele, sei lá. Início da rodada. Nossa, faltou muito pouco pro outro aqui, ó. Ai, eu retiro muito na das vezes. Eu vou botar aqui. Ah, tem Deus. Meu, a gente viu a... Eu fui botar aqui. Ah, mano. Ah, gente, eu tô aqui. Ah, mano, só tô muito ruim. A equipe Alpha venceu! Inicio da rodada! Ah mano, daria pra eu não ter perdido aquela cena, velho. Olha lá, ri da minha desgraça. Olha lá, ri da minha desgraça. Você foi ri de mim? Carmo. Ah, ele morreu. Boa. Ui! Pra minha puta, tio. A bomba foi plantada. Ai, os caras não escutam eu falando, velho. Foi meia hora que ia sear. Ah, é sério? Ah, é sério? Ai, eu vou tomar Neid. A equipe Alpha venceu! Gibera o tiro! Escutei ele puxando o pin da Neid e saí correndo. Inicio da rodada! Não, 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 não. De novo, quase que eu morro naquela Neid. Outra neiga, teve um cansanal Eu não vi você perto de mim, eu escutei a facada Eu não vi você perto de mim, eu escutei a facada Eu não viria tirando de pistola Eu te errei, nós estávamos tentando subir ali em cima do negocinho Eu não sei quando de HP eu estava, mas uma facada eu morria Eu acho Essa faca aí que Uma aleijada Boa Nossa Ai eu só morro, eu sou uma desgraça Nossa, eu sou uma desgraça A bomba foi plantada A equipe Alpha venceu Início da rodada Mano, eu não sei se eu acertar aquele cara ali É só jogar de TPG, eu quero ver não acertar Olha isso, minuta A bomba foi plantada Boa Ai, que que Alpha venceu? Vamos ver se pegou os dois pontos É, eu virei platina Pegou? Aham